A CIDADE NO BRASIL Meu filho, meu filho, meu filho Agora também Corre pra cá pra ir falar com a polícia aqui Nossa senhora Policial, policial O que é isso? É a estátua que roubaram outro amanhã no quarto Você encontrou Ótimo sorriso Boa Ação Ação Sério, foi incrível e a gente conseguiu vencer os sobrancos É demais, carro de puta, isso é bom 3, 2, 1, ação Tranquilo, isso é moleza Pra gente, nada E aí gente, vamos gravar Ação Ok, som Som, câmera 3, 2, 1, ação E aí 2, 1, ação Aqui que se alimenta Ele houve realmente Aqui que será E aí deutschen Você написa Tudo certo, beijo Maravilha Mano 4, take 1 Bom, gente, agora em menos 3, 2, ação Mano 4, 3, 2, ação Mano 4, 3, ação Mano 4, 3, ação Mano 4, 3, ação Obrigado.